E numa área de 260 mil metros quadrados, no Atfalaia, os sobreviventes mais extremos lutam. Os sobreviventalistas deslagrados de pelados veteranos, para completar esse desafio de 60 dias, começam em grupos de 4, divididos em 3 pessoas cada, rumo ao norte. E a equipe de match traz habilidade o suficiente para suprir a esse desafio. Infelizmente, o labirinto do Pântano traz os perigos mais difíceis da região, como, por exemplo, lidar com aligatores. Matt disse que com suas habilidades ele sobreviveria em qualquer ambiente, independente das situações, como, por exemplo, na África e também na Tailândia. O desafio mais difícil foi no Bahamas, onde ele teve um grande resultado e pôde ser levado extremamente ao seu limite, tendo que se virar com todas as técnicas que ele conhecia para suprir ao desafio tão extremo. E agora com novos parceiros, Matt pretende levar todos eles até o final, nem que para isso ele tenha que lidar com graves situações e, principalmente, talvez até levá-los ao extremo. Riley também é uma super sobreviventalista que já sobreviveu em diversos outros programas, independente das situações. Ela sempre mostrou muita garra e, nesse novo desafio de 60 dias, seu objetivo é dar o máximo para que todos consigam chegar super bem. Dormir e sobreviver nesse local por 60 dias e 60 noites não será nada, nada fácil. O mais importante é eles realmente ficarem fora do cardápio. E, apesar logo da animação, todos já sabiam o que eles iriam pela frente. O mais importante que eles temiam era encarar cobras. 24 quilômetros ao sul, Steven, Grace e Jess entre uma área completamente baixa, onde os grandes furacões trouxeram grandes quantidades de mosquitos para esse local, o qual todos eles terão que sofrer bastante e lidar com tudo isso não vai ser nada fácil. Afinal de contas, Arigatones, entre outros, serão os seus principais rivais nesse local. Jeff é o único da equipe que já participou do desafio de 60 dias, então estava bastante otimista referente ao seu resultado nessa situação. E ele diz que sobreviver os 60 dias não será nada, nada fácil, porém, com toda a sua experiência de bagagem, tudo que já passou em outro desafio o ajudará bastante. E pode ter certeza que esse cara vai botar muita fé. Jeff tem grandes habilidades e pretende usá-las em todo momento, assim que precisar, para que os outros participantes também tenham uma grande vantagem de chegar até o final. O que todos já tinham em mente é que com certeza ia ficar muito frio, molhado e principalmente cheio de mosquitos. Steven é um grande caçador, independente das situações, sempre se observará muito bem, trazendo e provendo coisas para o grupo em que ele participava. Seu objetivo nesse novo agora de 60 dias será elevar até o final e dar o máximo possível. Afinal de contas, ser sobrevivente é o que ele mais sabe fazer. E Steven diz que esse desafio não será nada, nada fácil, porém, ele adora quando as pessoas falam que ele não consegue fazer alguma coisa, porque aí sim ele prova totalmente ao contrário, mas de uma coisa ele sabe que ficar esses 60 dias será muito, muito difícil. Leste também é uma grande sobrevivência à lista, porém, ela já teve alguns problemas entre outros programas. Afinal de contas, sobreviver todos esses 60 dias não será nada, nada fácil. Em outro episódio, ela acabou saindo por algumas coisas que realmente não foram tão bem assim e não bem vistas pelos integrantes. E acabou que teve até algumas brigas entre os grupos e fez com que ajudasse na saída dela de outros desafios. Então essa guerreira tem muita, muita coisa do que provar. Mas seu lema seria terminar ou morrer. É as suas únicas duas opções. Os dois rapazes tinham realmente dúvidas sobre o comportamento de Leste e sabiam que ela deveria sim ajudar o máximo possível num desafio de 60 dias. Afinal de contas, seria muito mais difícil do que o que ela já tinha passado. E uma simples descuido dela com certeza colocaria todos em risco. Quase 10 quilômetros ao oeste, O trio Max, Amber e Gary planejam chegar ao máximo do seu objetivo nesse desafio e eles navegam por um maranhoso, úmido, distorvente e turvo, é preto de serpentes e vendenosas e outras bocas de algodão é o que o Max tem nessa localidade. As cobra cabeça de algodão e cabeça de cobre, essas são as mais mortais da América do Norte. Com certeza, todo cuidado lá será muito pouco. Afinal de contas, tem muita, muita coisa em jogo nesse desafio. O medo de todos eles realmente era não enxergar o que estava dentro da água quando fossem atravessar. Afinal de contas, a água é muito escura. Gary disse que pra ele o que mais assusta é a cobra boca de algodão porque só a picada num lugar desse pode ser realmente mortal. Gary é o sobrevivente já bem veterano que vê oportunidade onde os outros não vêem. Na África do Sul, ele viu um Inhala morto e pra ser mais específico, já estava com muitas larvas. Todos estavam muito conosco, mas ele sobreviveu. Disse que aquilo era alimento. Então os programas já tem também as suas pendências. Gary disse que aqui até os peixes mortos são alimento. Tem perigo por toda parte, diz Amber. Aqui está cheio de coisas que querem te devorar. E é por isso que ela vai tomar muito cuidado e diz que não vai sair dali morta. Ela vai concluir 100% de toda a missão. Então, 13 quilômetros ao norte, a equipe de Wijay, Susan, Yujam, Sarah e Susan chegam no coração do rio Wachafalaya. E para Sarah, Wijay é o avô dos sobrevivencialistas. Ele já participou de diversos outros desafios, como por exemplo, na África, na Amazônia e em tantos outros, como por exemplo, na Colômbia. Esse sobrevivencialista é um dos mais bons e com certeza promete muito para esse desafio de 60 dias. Uma grande inspiração para todos. E ter esse cara na equipe, com certeza, é um grande avanço para todos. E EJ sabe que esse ambiente realmente é um dos mais rústicos e nunca jamais levado a tão acérno assim. Afinal de contas, ele sabe que se eles não estiverem completamente preparados, o Pântano vai perceber isso e vai tornar as coisas ainda mais difíceis. Para esse cara, nada é impossível, porém ele sabe certamente os limites. Mas para toda a equipe, o medo deles realmente era do frio. Esse lugar o paralisa e o frio ainda ajudia mais. Susan sabe que todos têm que se preparar para os 60 dias. Afinal de contas, não são 15, nem 20, nem 30. São 60 dias e, por incrível que pareça, os mais difíceis. Quando o desafio começou para eles, todos notaram que as coisas estavam realmente sérias. Aquele ambiente era a casa de muita coisa que queriam os fazeres mal. Afinal de contas, eles não estavam em casa. O que todos concordavam é que realmente lá eles teriam que não construir somente um abrigo, e sim uma casa. Se eles não estiverem preparados, a mãe natureza iria cobrar o preço. E pode ter certeza que seria muito caro. Nesse ambiente, cobra, aranha ou até mesmo doenças, seriam as coisas mais difíceis que eles teriam que lidar. E justamente por isso eles foram escolhidos. Afinal de contas, sobreviver nesse local não seria uma situação assim para uma pessoa que não tinha uma experiência certa. Eles estavam lá, com certeza, e era porque todos acreditavam neles, e eles iriam conseguir sem dúvidas. E na equipe de Metsch, Hylian estava preparadíssimo. Já tinha, com certeza, sobrevido a outro desafio, mas não um lugar tão ocil assim. Afinal de contas, para esse cara também nada, nada é implacável. A selva pode ser o mais difícil possível, mas se com toda a sua determinação, ele levaria qualquer um até o final. E não estava falando só dele não, e sim dos seus amigos. Uma boa sorte a todos os sobreviventes de Largados e Pelados. Graves acidentes acontecem todos os anos na selva. Em Largados e Pelados, os acontecimentos são ainda piores. Todos os fãs da Graves e Pelados que assistem a todos os episódios sabem que realmente sobreviver em um desafio tão extremo assim não é nada, nada fácil. Além do fato dele ter que sobreviver totalmente pelado, a falta de água, a desidratação, o alimento, torna ainda o desafio ainda mais difícil. E como todo mundo sabe, já que é um desafio de sobrevivência, é essencial eles caçam o próprio alimento. Ou até mesmo ter que fazer alguma armadilha para sobreviver e conseguir passar os 21 dias ou até mais, dependendo do desafio que eles estão. Em um episódio de Largados e Pelados, a Trivo, uma curiosidade com um participante acabou afetando a todos. Gari, um grande veterano que já participou de inúmeros outros programas de desafio, infelizmente dessa vez ele acabou falhando e indo embora logo no começo do programa. E essa fatalidade acabou desfocando todos os participantes e deixando o desafio ainda mais difícil para o que restaram. Infelizmente o nosso ganheiro principal acabou indo bem no início do desafio por uma questão que ele ainda até hoje não se perdoa. Acabou que toda essa sobrevivência, toda a experiência, não adiantou praticamente de nada por questão de que uma simples falta de atenção e um simples descuido acabou o retirando. Mesmo com toda a equipe médica que o programa disponibiliza para esse tipo de desafio, dessa vez não teve como e foi realmente o fim para Gari. Acabou que ele ficou simplesmente ficando cego, não conseguindo suportar tanta dor, ele acabou sendo retirado do desafio e tendo que carregar esse desfoque pelo resto da sua vida. Para Gari e tantos outros participantes, quando eles cometem um simples erro e tem que realmente pagar ou com uma lesão no corpo ou até mesmo tendo que sair do programa, isso acaba afetando muito o psicológico. Por eles já ter uma certa experiência, os fãs esperam eles até o final. E o que tirou o Gari foi uma árvore chamada Katawa. A resina dela acabou espirrando nos olhos dele enquanto ele fazia um corte. E a resina dessa árvore pode sim ser letal, sendo grave ou simples a lesão nos olhos. E incenderida pode sim levar até mesmo o participante a óbito. Quando o participante na altura de Gari, com toda essa experiência, acaba cometendo esse tipo de erro, a produção repensa muito em todos os detalhes, realmente vale a pena manter um participante em outros programas. E com esse descuido, será que realmente Gari deve voltar novamente a Largados e Pelados? E se nosso participante já tem um histórico um pouco complicado em Largados e Pelados, sua reputação realmente não era das mais melhores, já que em outros programas ele acabou até mesmo comendo restos de animais que causou uma grande revolta a todos os participantes e principalmente aos telespectadores e seus fãs. Sempre no início do desafio, os fãs já esperavam que Gari realmente ia sair por algum motivo levado ao fator de intoxicação alimentar. Mas na maioria das vezes, ele realmente sobrevivia e comia as coisas mais estranhas, chegando dessa forma até o final do desafio. Alguns comentaristas e também fãs os admiravam por questão de que é raro a pessoa ter um estômago ou uma mente preparada para fazer um desafio acontecer, comendo as coisas mais difíceis e restos de animais e coisas que a Mãe Natureza já descartava do mundo. Nesse programa, as suas habilidades estavam ainda melhores e ele realmente já não tinha mais a intenção de comer coisas que poderia levar ao risco de sair do desafio. Seu objetivo era realmente ir até o final e levar o máximo de participantes com ele. E agora eu quero saber de você aí, fã de legados e pelados assim como eu, será que você realmente está opto a participar desse programa tão desejado? Um dos maiores programas de sobrevivência do Brasil e senão do mundo? Será que você conseguiria realmente ficar os 21 dias ou até mais sobrevivendo largado e pelado? Se tem um sonho assim como eu de participar, deixe nos comentários que eu quero saber, tá? Vou deixar aberto a linha de comentários e se você curtir, deixa seu like aí, tá? Se inscreve no canal para que mais vídeos desse tipo sejam gravados e trazidos sobre todos os participantes. Pois sabendo que todas as vivências, todas as dificuldades, todas as coisas que eles passaram nesse desafio não são em vão e são em prol da sobrevivência. Todos os comentaristas que curtem realmente largados e pelados, eu vou pedir para vocês estarem comigo nessa. E todas as vezes que sair um episódio novo, a gente vai lançar e comentar aqui no canal. Portanto, dê essa força e seja com a gente. Afinal de contas, essas histórias vividas por eles não são para ser esquecidas de maneira alguma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E dessa vez, nesse meio de sobrevivência aqui, treinamento para largados e pelados, a melhor coisa da gente é que vale fazer a diferença no meio da selva, é saber fazer várias coisas. Uma delas é pescar. Eu tenho aqui no meu bornáquio, me trazer aqui o anzol, tá? Que eu tinha comigo já, tem mais uma linha ainda, reserva. E também uma linha, pessoal. Essa aqui é a linha bem firme, tá uma linha de pesca realmente. E quando eu comecei o meu desafio, eu falei, não vou levar ela porque vai ter utilidade. Aqui, eu vou ter que feccionar, na verdade, colocar aqui o anzol certinho, tá? De uma maneira que ele não sai, que ele não perca. E depois eu vou lançar na água de um rio que tem alguns quilômetros daqui para eu poder ver se consigo pegar alguns peixes para eu passar e me alimentar, porque dessa vez eu estou com muita fome. Então, galera, já deixa o like aí. Se você curtir muito mesmo esse tipo de pesca, meu, deixa nos comentários aí, se inscreve. E eu vou pedir para vocês também torcer muito para que eu realmente consiga uma fonte de alimento, porque dessa vez, gente, realmente vai ser um pouquinho quase impossível para mim. A fome está muito grande, então eu tenho que fazer alguma coisa para a gente sobreviver. Lembrando que aqui é o pé de um treinamento para a gás pelada, tá bom, pessoal? Então, vamos embora, vamos preparar esse anzol e vamos pescar. Bom, a maneira que eu utilizo para mim ficcionar o melhor anzol aqui é simplesmente, olha só, passar por dentro aqui. Vamos ver se eu estou bom de olho, cara. Olha só, passar aqui, gente. E, bom, cuidado para não ir para a mata, eu vou soltar essa parte. E o que a gente tem que fazer, pelo menos, essa é a maneira que eu sei, que eu arrumo. Olha só, a gente tem nada mais que trançar. Trançar, ele vai simplesmente dar mais força para essa parte e ela não vai escapar. Bom, vou tentar fazer da maneira que eu conheço aqui, tá? Vai ser uma maneira um pouco mais diferente. E lembrando que aqui também, gente, não tenho, olha só, como ele ficou aqui, gente. Bom, é mais ou menos nesse estilo aqui, tá? Quanto mais você trançar, melhor, tá? Ele vai ficar bem fixo. Se for um peixe muito grande, acho que vocês têm que colocar aqui um arame e tal, alguma coisa bem resistente, mas como eu não sei realmente qual tipo de peixe que tem nesse lugar que eu vou pescar, então, eu vou simplesmente colocar somente isso aqui. Quem sabe, numa próxima vez, eu possa estar mais preparado, se acaso eu perder o anzol. Mas, basicamente, é isso aqui. A minha técnica para isso, eu vou, aqui, ó. Deixa eu só virar aqui. Vou tentar passar aqui por dentro e vou, aqui, ó, flexionar. Olha só, bem flexível. Gente, olha, quanto de mosquito pelo que tem aqui. Então, esse é o jeito que eu vou fazer, gente. Olha só. Vai ficar bem flexível, tá? E, meu anzol está praticamente montado. Temos aqui algumas bolinhas, galera. Vou tentar utilizar essas bolinhas, se vocês estão conseguindo ver aqui. Ó, vou tentar utilizar essas bolinhas que tem aqui várias. Pegar muitas delas e vamos tentar enganar os peixes. Eu não vou tentar pegar ele, não vou tentar fazer nada. Eu vou tentar colocar um inseto. Se eu encontrar, eu coloco, mas é muito difícil, então, não quero perder tempo. Por esse motivo, eu vou catar algumas bolinhas para me levar. Essas aqui são as bolinhas que eu vou utilizar para me colocar como uísca no anzol. Coisa que dá para a gente fazer também, eu vou tentar utilizar aqui, esse desafio vai ser utilizar você utilizar um meio diferente de enganar eles. Eu vou tentar fazer uma espécie de bolinha com algumas árvores, algumas coisas que dê para eu utilizar, porque eu acredito que se eu fazer um meio semelhante a alguma coisa e começar a balançar na água, pode ser que eles realmente boteem e na hora que ele der o bote, eu já dou o chascão para que ele suba para cima. Gente, isso aqui, ó. Tá vendo esse ponto molhadinha aqui na árvore? Tá simplesmente a resina. Vou tirar aqui. Fazer, ó, olha só, uma resina bem forte. Eu vou tentar colar, tirar bastante, tirar e ver se eu consigo mais pegar do outro lado, a leste que tem mais um pouco, para eu poder fixar e fazer uma bolinha. A distância que eu tenho que percorrer é bem grande, acaba desgastando muito, então se eu for participar da Gás Pelados, eu vou utilizar esses meios, tudo isso que eu encontro, tudo isso que eu faço aqui, para me aprimorar mais aí das minhas técnicas. Por isso, eu faço esses vídeos, galera. E, gente, é muito difícil, vocês não sabem o quanto que é complicado para eu sair para a selva, gravar esses vídeos, mostrar para vocês, porque realmente eu sinto na pele tudo que eu faço aqui, pessoal. Se eu simplesmente vou no lugar, se eu simplesmente durmo uma noite na selva, se eu simplesmente passo uma temporada na selva, é tudo real, gente. É muito difícil, então, por favor, peço muita ajuda de vocês, comenta aí um monte, comenta like, deixa um monte de comentário aí, porque é o que me ajuda e o que me traz mais motivação para gravar esses vídeos. Pode ver que quase não tem muitos youtubers gravando esse tipo de conteúdo por conta disso, gente. Então, isso, vocês sabem que perigos reais, a gente pode se machucar, cair sozinho na selva, a gente pode cortar o pé, quebrar uma perna, imagina, pessoal, o risco que eu não corro de gravar esse vídeo por aqui. por isso, às vezes desanima eu, sabe, esse é bem desanimado mesmo, mas quando eu vejo o comentário de vocês, alguém me ajudando, me apoiando aí, gente, você não faz ideia o quanto que isso é bom, então, gente, apoia, gente, apoia muito, muito, muito mesmo, que o meu canal, com certeza, precisa muito de você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só o que parece chegamos aqui no lugar, tá? Foi uma caminhada insana, há muito tempo que estamos andando, mas valeu a pena acho que pelo jeito o rio é muito grande, vou virar a câmera mostrar pra vocês, eu tenho que dar uma olhada antes pra ver se não tem pessoas por perto, aqui é bem difícil porque é um lugar inóspito, mas lugar que tem peixe, pode ser que tenha peixe, pode ser que tenha assim, pessoas pra interferir, pra estar aqui e acabar atrapalhando a gente pra gravar o conteúdo, mas acho que aqui é quase impossível, mas precaução acima de tudo, se for na Gaza Pelada eu ia me preocupar mais com os animais, com alguma coisa assim predador, mas aqui gente, eu tenho que preocupar sim, porque afinal de contas eu estou semi-nu e se encontrar nessas condições, eu não quero de jeito nenhum, muito menos que alguém me descubra, vamo lá, vem pessoal, aqui já é parte do rio, vou tentar não desligar a câmera, mas aqui já é parte do rio, olha pra vocês verem, gente isso aqui ó que tá aclarando aqui tudo, é água, aqui também olha só aquela parte ali ó, meu editor dá um zoom aí, sei lá, vou tentar dar um zoom pra vocês gente, olha só, aqui ó, toda essa parte que espécie é todo rio, então provavelmente se eu for pescar, vou pescar nessa área aqui da cabeceira e esse rio segue vencido pra baixo, eu vou tentar dar uma volta gente, essa minha volta vai ser mais pra mim, ver se não tem nada aqui, nenhum animal urgente que possa interferir na minha gravação né pessoal, tem que cuidar bastante, pelo que eu vejo tá tudo bem, nossa dá medo gente, dá medo pra caramba, ai meu pé, ai, ai espinho meu Deus do céu, ai, olha só gente, tudo isso aqui é rio pessoal, tudo isso aqui, então eu tenho que tentar, vou ver se não der nada a gente tenta mais pra lá, mas como aqui é muito mato, vou tentar achar uma área de ser um pouco mais limpa, eu tô aqui com o meu borná lotado de coisas que tá bom, então fica saindo aqueles pelinhos, sabe, o pelinho do capitão, gente, você não faz ideia do quanto que é ruim isso aqui enfiar no nariz, mas é pra uma boa casa isso aqui, nada mais é do que pra acender o fogo, então vamos dar a volta aqui, vamos ver o que é que a gente vai conseguir, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, ai, ai, ai eu sei, Gente, está cheio de espinho isso aqui mesmo, ó aia do céu, está cheio de espinho Infelizmente o tempo está querendo chover, está mudando bastante, estou com medo de tomar uma chuva, sendo que eu não tenho nem abrigo, infelizmente. Mas eu vou tentar fazer o seguinte pessoal, estou em uma área da cabeceira do rio, a água praticamente nasce daqui e vai para aquele sentido para lá, então eu estou em uma área bem escondida, onde eu acho que pode ser que eu consiga pegar algum peixe para comer, vou tentar nessa área, se não der certo, partiu para outra, vou vendo até o momento que eu realmente consegui pescar alguma coisa. Aí gente, essa área que eu escolhi, está escondida atrás dessa árvore, para cá tem toda essa área aqui, realmente só mata, você mata aqui, vocês acham que é coisa de boa andar descalço isso aqui, arrebentar tudo o pé, é como se fosse um monte de espinho o tempo inteiro pegando, então vou fazer o seguinte, vou pescar aqui se não der, vou ter que caminhar até para aquela área lá e ver se eu realmente consigo encontrar, vamos lá pessoal, vamos tentar focar nessa área aqui, pelo menos dessa vez. Então, vamos lá. Gente, infelizmente assim, não está dando certo, acho que eu preciso realmente fazer uma boia, improvisar, que tentar improvisar uma boia com esse material que está seco, vou tentar dar uma volta, acho que assim pode ser que eu consiga melhor descansar, eu posso largar lá e a boia, ela é muito eficaz, porque eu posso simplesmente largar lá e isso vai fazer outra coisa ou até mesmo descansar minha perna, sentar, dar mais uma comunidade para mim poder fazer essa pescaria bem tranquila, então vou dar uma volta aqui, acabei de colocar aqui, tá bom pessoal? Olha só, olha só, vou colocar, isso, estou com o dado, para derrubar essa isso que eu estou com pouca, ficou mais ou menos isso aqui, e vai ser o que eu vou lançar. Vamos ver, essa bolinha de barro, ela está bem misturada, então acho que vai dar bem resultado, pode ser que dê, pode ser que não dê, mas se não der, vou ter que realmente tentar achar algum inseto, cupim, minhoca, mas que coceira, está cheio de perna lunga aqui. Nossa, enroscou, enroscou, enroscou gente, enroscou. 30 minutos que eu estou aqui até agora, nada, nem um briscãozinho, nada de nada, gente, olha só, como que está ali, não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem aqui, editor, eu coloco uma flechinha aí, ó, se tiver que colocar uma flechinha, pessoal, essa daqui, toda essa coisinha aqui, ó, também se vai tirar aqui, essa aqui é a minha varetinha, então aqui é o lugar onde está esse peixe, olha, é para pegar aí, né gente, isso aqui é minha boia, se beliscar ali, eu já posso puxar que ele está pego, mas já faz um tempo que estou aqui, nada. Gente, infelizmente já tentei várias vezes, que diversos, tentativa, ou é minha isca, ou o dia hoje não está para peixe, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei dizer o que eu posso fazer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de lugar aqui, vou posicionar em uma outra área, olha só, não gente, cara, depressão que era, mas foi só uma folha que caiu do lado, então eu vou posicionar em uma outra área, vamos ver se eu consigo um resultado melhor lá, porque senão não vai adiantar de nada, tudo se trabalheira, e eu vou continuar com fome, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa para comer aí, um peixinho para hoje, mano, é desanimador, gente, é muito desanimador, que tédio, eu estou em uma outra área, agora vamos tentar uma segunda tentativa, vou escar aqui o meu ozol novamente, está preparadinho, vamos lançar, ver se eu consigo realmente pegar alguma coisa, pessoal, se é que não pegar, eu posso desistir, porque realmente vai ser quase impossível, mas vamos torcer, a esperança é o último que morre, a gente não pode desistir, independente das dificuldades que aparecem no caminho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 2 horas que eu estou aqui, e nada de briscar, olha só, gente, estou quase desistindo já, olha só, puxa, aqui dá uma puxadinha, nada, gente, nada, nada, a minha isca ali, minha boinha, acabei de ver se a isca estava boa, se tinha seguido e até agora nada, vi que estava perfeitinho, jogei de novo, estou desanimando já. Quando a gente começa a passar muito tempo, parece que tudo fica difícil, sabe, tudo dificulta, mas, meu, a esperança é o último que morre, vamos tentar tentando mais uma vez, quem sabe a gente consiga. Pessoal, olha só, está começando a balançar lá, está começando a balançar. Aí, gente, primeiro peixinho, cara, demorou, mas aí, olha só, pessoal, bem trabalhadinho, tá, pequenininho, meu, esse anúncio é muito grande, mas, mesmo assim, eu consegui tirar ele. Peraí, deixa eu apoiar aqui a câmera na mão, aí, na perna melhor, aí você poder trabalhar com as duas mãos. Aí, pessoal, primeiro peixinho, top dos top aqui, eu vou mostrar para vocês agora, como que vai ser o próximo, o próximo peixinho, gente, cara, vamos tentar lançar de novo aqui para a gente ver, antes que eu sei pegar mais. Eu vou fazer um negócio para eu poder guardar ele, alguma espécie de varetinha, e vamos pescar mais. Gente, primeiro peixinho, estou muito feliz, olha o tamanho dele, pessoal, está se batendo aqui, e eu vou lançar o anzol novamente, vamos torcer para pegar mais peixe ainda, porque eu quero fazer uma refeição fenomenal, gente, por favor, gente, deixa muito like nesse vídeo, esse vídeo merece, vamos lá, vamos preparar, aí eu vou lançar na rede de novo. Acabou de lançar aqui, olha, está puxando, olha, 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 olha para vocês verem o quanto está forte, meu, olha só, gente, vamos tirar para fora antes que eu perda. Galera, galera, moleque doido, antes de deixar aqui o pacote, o outro, mais um peixão fenomenal, galera, hoje a gente vai ter fartura, cara, olha só, olha o tamanho desse aqui, bem maior do que o outro, né, olha, pequenininho ali, e esse aqui bem grandão, gente, isso aqui vai ser uma excelente uma refeição para mim, então, mais uma vez, eu provando aqui, as coisas realmente dão certo, se você tem um pouquinho de perseverança, vamos, ou melhor, de foco, né, muito foco, muito foco, então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui novamente aqui, e vamos ver se eu consigo pegar pelo menos mais um, dois peixão, meu, isso aqui, se eu não pegar mais nenhum, pode ter certeza que isso aqui para mim, já vai ser o suficiente para mim ter uma excelente refeição, gente, olha só, um grandão e pequenininho, meu, tudo o que eu queria está aqui, agora vamos tentar pegar mais alguns deles, se eu não conseguir, partiu preparar eles, e se eu conseguir, melhor ainda, vamos focar, vamos ver se eu sei pegar pelo menos mais alguns, já faz um tempo que eu estou aqui, e não peguei mais nada, infelizmente, eu não sei nem o que eu posso fazer, se eu vou mais para frente do outro lado ali, se eu continuo aqui mesmo, bom, vamos tentar aí, fica um pouco complicado, mas, meu, a gente tem que tentar, né, galera, não dá para desistir assim do nada, eu vou tentar mais, pelo menos, 30 minutos aqui, mais ou menos isso, se eu não conseguir, vou preparar isso aqui mesmo, e já era, mas se eu conseguir, para mim, vai ser uma grande bênção. Pessoal, mais um aqui, rapidão, acabei pegando, ele está brigando bastante também, olha as suas canas que ele está dando, estou trazendo ele, está forte, meu, olha a briga dele, cara do céu, vamos ver se eu consigo tirar ele fora d'água, vamos lá, vamos lá, está difícil, cara, espera aí, eu sozinho é muito difícil, a gente tem que manusear a câmera, minha câmera não é a câmera GoPro, mas está aí, mais um peixinho aí, para a nossa coleção, meu, excelente, já tem três refeições, cara, vai ser uma refeição muito boa, estou tendo sorte, graças a Deus você está me abençoando, eu estou conseguindo peixe, estou conseguindo farturas aqui, ai, galera, que bom, que bom mesmo, gente, gente, mais um, mais um, pessoal, mais um, está tremendo a linha ali, e vou, acabei de fiscar, é fisgado, só que como falei para vocês, com uma mão só fica difícil, a gente, manusear, ligar a câmera, eu vou tentar trazer ele para perto, para a gente ver o que, como a gente consegue tirar ele, por isso que é um trabalho que dá, isso aqui, pessoal, é bem pequenininho, bem pequenininho mesmo, é menor do que o outro que eu peguei anteriormente, só que, às vezes é complicado, que eu tenho que ligar a câmera, porque a gente tem que ficar esperando, né gente, então, às vezes eu não consigo simplesmente ligar a câmera, na mesma hora que eu dou o chascão, eu tenho medo de perder o peixe, então, eu fiz com o primeiro, para depois, eu pegar e ligar a câmera, assim, eu não consigo, então geralmente eu estou deixando, esse aqui foi diferente, consegui fisgar ele, mas os outros não deram, eu tive que fisgar primeiro, para depois ligar a câmera, e mostrar para vocês os peixes que eu peguei, não dá gente, se não for com a GoPro, não dá, essa câmera de mão, não está ajudando nada, mas a peixada está aqui, fartura, prosperidade, hoje na selva, para quem não ia conseguir nada, o meu irmão está bem desanimado, isso aqui para mim, é uma baita de uma conquista, olha só gente, quantos de peixe que eu ia pegar, ai, o que está acontecendo na minha costa, um monte de peixe que eu já peguei, e meu, isso aqui para mim, vai ser alimento, vou preparar ele assado, vou tentar cozinhar, para o que eu me comer, hoje, isso vai ser uma refeição excelente, se Deus quiser, vai ser uma grande refeição sim, eu vou fazer o seguinte pessoal, vou lançar mais uma vez, o Zonzol, para ver se eu consigo pegar, pelo menos mais um ou outro, e depois disso, acho que já tem uma boa quantidade, se eu precisar de mais alimento, eu volto aqui, mas meu, isso aqui para mim, olha só gente, que incrível galera, que felicidade, é só peixinho, 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 temos hoje para a janta, meu, isso sim, é que é focar, e realmente conseguir o que a gente quer, se por aquilo que pareça, eu acho que eu acabei de pegar mais um, então vamos tentar, tirar ele aqui, vem, vem, olha só pessoal, bem pequenininho, eu até achei que tinha perdido ele, porque, ele realmente deu o chascãozinho, e parou, mas, acabei me enganando, está aqui, então pessoal, esse aqui, é mais um peixinho para hoje, mais um peixinho para a janta, isso aqui gente, está sendo incrível, eu vou tirar ele aqui, cara, é difícil até, é difícil tirar, peguei meio na sorte, o pontinho do anzol, aí vou colocar ele junto com os outros, e aí acho que já podemos, ter uma refeição decente, olha pessoal, tá aqui, tá, toda a minha pescaria aqui, eu realmente estava pensando, será que vai dar certo, será que não vai, felizmente deu certo, e meu, tive que lutar pessoal, não foi tão fácil assim, só chegar e ir pescando, vocês viram o quanto foi sacrificioso, eu posso dizer para vocês, que eu já perdi mais, sei lá, umas quatro horas aqui, tentando, tentando para conseguir só isso aqui de peixe, é pouco, é sim, mas, com certeza como é só eu, não tem mais pessoas, então para mim vai ser bem fácil, acabar preparando essa refeição, e tendo assim uma grande fonte de vitamina, de proteínas, bom, alguém já falou para mim uma vez, veio alguns comentários, por isso que é importante você deixar esses comentários pessoal, que era para mim enrolar em algumas folhas, alguma coisa do tipo assim, para eu tentar assar, eu vou ver o que eu tenho no material aqui, perto de mim, porque eu não quero ir para tão longe, para eu poder fazer essa, essa fogueira, para me acender o fogo, já tem a pederneira, e tem também o material aqui da Taboa, de alguns tempos atrás, estava aqui no meu borne, então vai ser bem fácil, eu espero que seja pelo menos, que não seja molhado, mas, o que eu queria realmente estar aqui, tá gente, deu certo realmente, consegui pescar, e, cara, peixe na mão, é o que importa né pessoal, depois de estar o peixe na mão, é só a gente pegar, acender o fogo, e assar ele, de um jeito ou do outro, eu vou comer, vou deixar horas lá no fogo, sei lá, vai ser bem assadinho, não vou ter tempero nenhum, mas, será uma grande fonte de proteína para mim, mano, que refeição da hora, obrigado Deus, pessoal, vou deixar este vídeo por aqui, vou pedir para vocês, deixar o like, para valer mesmo, deixar muito like aí, porque, meu, vocês sabem o quanto que é difícil, nem estar gravando esses vídeos aqui na selva né pessoal, andando descalço, gente, você não faz ideia como está o meu pé, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, meu, está tudo ferrado, machucado, bati ali, arranhei, legal que eu não vou pegar direito, mas, gente, está muito feio no meu pé, sem contar na quantidade de pernilom que tem, que fica fuçando o tempo inteiro, espinho, meu, eu entrei no lugar aqui na beira do rio, gente, só andei pulando, não tive nem como filmar, comecei a passar raiva ali de tanto lugar, como é que eu pude entrar no lugar daquilo da linha, mas, no fim ainda deu certo, pescaria foi monstra mesmo, então, só queria agradecer a vocês aí, por estar fortalecendo aí, e o canal de Vandos Siqueira está de volta, ativa, trazendo muitos conteúdos top para vocês, às 18 horas da tarde, beleza galera, então é nóis, valeu, até o próximo vídeo, acompanha a forma que eu vou fazer esse vídeo aqui, tá galera, acompanha a forma que eu vou comer esse alimento, esse peixe bom, beleza galera, então é isso aí, é nóis, valeu, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, um comentário super positivo, que eu gosto muito de ver, é nóis, valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí Música Que água gelada, rapaz do céu, meu Deus, que água gelada família, meu Deus do céu, Olha essa cascata, que coisa mais linda, meu pai do céu, velho. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, e você já deve estar estranhando, Por que que eu estou começando o vídeo assim, por que que está desse jeito? Eu vou ser simples, rápido e curto. O que aconteceu foi o seguinte, alguém que eu não posso falar, citar o nome, nem suspeitar, Suspeito, sei que essa pessoa, mas não vou falar nada, acabou excluindo alguns dos meus arquivos de 30 dias, galera. Você sabe o que é 30 dias gravando, 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 sem parar, um mês de férias certinho, Toda aquela temporada que eu comecei a gravar, e agora não tem nada, mano. Meu, eu fiquei puto da vida quando aconteceu isso, fiquei muito satiado mesmo, pensei em desistir, Pensei em várias coisas, várias as coisas se passaram pela minha cabeça, e hoje eu recebi, Cara, eu pude pensar muito, eu cheguei à conclusão, que eu não devo desistir, porque desistir não é o meu forte. Então, toda aquela temporada que eu tinha gravado, foi pro saco, não tem mais nada, infelizmente. Agora eu vou ter que tentar gravar vídeo de outras maneiras, porque eu não vou ter tempo, Por conta do meu trabalho, que eu trabalho aqui na Zola Vaga agora, eu vou tentar gravar pra vocês. Vai ser complicado galera, fiquei muito triste mesmo, realmente tá, espero que vocês compreendam, E eu vou fazer vídeos de horas, vou fazer algumas coisas na selva, algumas coisas pra sobreviver. O meu vídeo, o meu foco no meu canal não vai sair, tá, que é sobrevivência, para lagar despelados. Então, cara, preciso muito da força de vocês, porque sem vocês, eu não sou nada. Essa área que eu tô, ela é uma área um pouco difícil de entrar, tá um pouco sujo, Mas, eu quero mostrar pra vocês, como que é esse ambiente galera. É um ambiente bem hostil, porém, ó, já é uma área um pouco mais preservada, digamos, um pouco mais afastada. E é um percurso da água, a água tá vindo daquela área, e ela tá seguindo adiante. O meu foco, pelo menos, o meu objetivo até o momento, é tentar chegar até uma área mais despojada, Tentar seguir o caminho desse rio, pra gente ver como que é, como que tá toda essa, toda essa área. Se ela é uma área explorada ou não. Então, eu vou dar uma caminhada aqui, espero que vocês curtam demais esse vídeo aí, tá. Compartilhe, deixe seus comentários positivos pra me incentivar, porque é triste, galera. Trinta dias de vídeo, trinta dias de vídeo, eu não me conformo até hoje, cara. Estou pensando em fazer essa escalada aqui, pra mim chegar até aquela árvore. Mas, se vocês olharem bem, são mais de cinco, seis metros, não, melhor, acho que dá uns oito, família. Uns oito metros, mais ou menos, de pura, pura barranca. Não tem nem como eu seguir aqui, se eu for pra subir, vou ter que seguir um outro caminho. Mas, é uma possibilidade de eu chegar até aquela área, pra gente ver a vista. É importante a gente chegar em lugares altos, pra gente ver o que a gente tem ao redor. Mas, o meu foco, nesse vídeo, pelo menos, é realmente a água, tá. A gente vai explorar esse local, que eu nunca vi antes, tá. Juro pra vocês, nunca vi antes, nunca cheguei até esse momento. E, já tô bem... Ah, como que tô encarando alguns desafios, já, logo no começo. Apesar daqui, ah, ser uma área bem, nóspida, ainda tem alguns sinais de, sobre as reações, casas antigas, que, realmente, o pessoal já habitou essa área. Percebam que essa área aqui, tá toda trabalhada, olha pra vocês verem, gente. Essas, essas peças aqui, eu não sei o que que é, realmente, tá. Ó, aqui, dá pra ver que é tijolo, tá pisando aqui, na verdade, sobre tijolo. Mas, se vocês olharem nesse canto aqui, por exemplo, meu, é pura, olha só. Tudo tijolo também, tá. Com certeza, uma construção antiga, ali tem outra, uma construção muito antiga, que veio de cima pra baixo. Eu só não sei dizer pra vocês o que, exatamente, é tudo isso. Meu, água aqui tá muito gelada, muito gostosa. Olha isso, gente, só que é uma água também que não dá pra tomar, sem ferver. Eu tô avistando uma espécie de poça. Meu, tem uma butuca rodeando as minhas costas. Ai, olha só, não sei se vai dar pra pegar. Meu, se eu levar uma picada disso, vocês podem ter certeza que eu vou sofrer bastante. Isso aqui dói muito. Vocês não fazem ideia do tanto que dói uma picada de butuca. Olha só, pessoal, aqui tá meio que empoçada a água. Dá pra ver que, não sei se, alguma, com certeza, esses escombros acabaram meio que caindo. Olha só, acho que a força da água acabou meio que fazendo uma barragem. É impressionante como que tá se formando. E olha isso, gente, olha o caminho da água. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos tentar entrar por dentro da água. Porque, ah, vou falar a verdade pra vocês, nós é guerreiro, né, galera? É da roça, do sítio, do mato mesmo. Então, a gente encara qualquer dos obstáculos. Qualquer coisa que aparecer pelo caminho é um motivo pra gente criar alguma oportunidade de aprender mais. Ok, chegamos até esse ponto. Agora, o nosso processo, melhor, o que eu quero fazer é tentar passar por essa área acompanhando a água pra mim ver aonde que vai dar. Eu já andei uma caminharia boa já, mais ou menos uns 15, 20 minutos, mais ou menos, descendo a rio abaixo. Então, meu foco é chegar até outra área pra ver se realmente tem alguma coisa diferente. Se essas estruturas aqui, ó, toda essa estrutura aqui antiga, se ela continua, se a gente encontra algo exploratório, né, galera? Porque, afinal de contas, a gente tem que saber aonde a gente está indo. E eu gosto, assim, de trazer esse tipo de conteúdo também, de chegar e explorar um lugar e chegar à conclusão de...